Emiliano Martins, goleiro do Mastonvilla, exatamente. Emiliano Buendia, que é também do Mastonvilla, ele não estava nem no banco de reserva, mas estava na arquibancada. Lo Celso e Cristian Romero, que são jogadores do top. Então são três jogadores que estavam em campo para jogar e um que estava na arquibancada. Não modifica em absolutamente nada. Um jogador que não levou na maior, o Mestre está dando risada, está batendo papo, o Otamende apareceu por ali, o Daniel Alves está ali conversando com ele. São todos os velhos companheiros, os velhos parceiros de tantos anos de Europa. Se a gente pega, por exemplo, o time da Argentina, não acha ninguém que jogue na Argentina, porque o Martins joga no Mastonvilla, o Montiel joga no Sevilla, o Romero joga no Tottenham, para o Otamende.